Olá, aqui é o Robert, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana da Lapa, aqui em São Paulo. E nós estamos em nosso devocional, Fé, Esperança e Amor. Hoje eu quero compartilhar com você o texto de Paulo a Timóteo, sua primeira carta, os versículos 18 e 19 do primeiro capítulo. Paulo vai dizer o seguinte, Este é o dever que te encarrega, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Não sei se você já leu o livro O Peregrino, de John Bunyan, mas esse livro é fantástico, sabe por quê? Porque ele conta a nossa história. Ali é narrado a história de um homem chamado cristão, que abandona todas as coisas para seguir a profecia, para poder caminhar até a cidade celestial. E durante o seu caminho há diversos desafios, pessoas que se colocam para desmotivá-lo, para tentar persuadi-lo a voltar, a voltar da onde ele saiu. Pessoas que se diziam amigos e que tentavam, de alguma forma, levá-lo a outros caminhos que aparentemente eram mais fáceis. Mas sempre vêm aquelas pessoas que alertavam para continuar nesse caminho, no caminho da profecia, e não esquecer do porquê que ele estava trilhando esses passos. Então nós temos essa grande saga do cristão, que vai encontrar muitas pessoas no caminho. Mas uma delas, esperança, que vai percorrer o caminho até a cidade celestial com ele, vai trazer ânimo quando ele está desanimado. Vai relembrá-lo das verdades de Deus, quando ele começa a esquecer. E isso acontece pessoalmente no último desafio que eles tinham, o desafio de passar pelo grande lago, que ficava entre o local em que eles estavam e a cidade santa, a cidade que eles estavam aguardando chegar. E quando eles se deparam com aquele grande lago, eles ficam perplexos. Eles perguntam aos homens da cidade se aquele lago era profundo. E um deles diz, depende, depende da sua fé. Dependendo da fé você pode naufragar, naufragar. Então os dois entram naquele lago e o cristão começa a naufragar. E o diálogo entre a esperança e o cristão, era o cristão dizendo, eu não consigo e aqui eu vou perecer. E aqui chegou o meu fim. Eu não vou chegar à cidade que manda leite e mel. E a esperança em todo tempo dizendo, não, esse lugar também é seu. Eu estou caminhando, eu já estou conseguindo sentir o chão. Vamos, meu amigo, vamos continuar. Não esqueça as palavras do livro. E muitas vezes o cristão dizendo, não, não, é para você, continue. E eu não vou, eu não vou conseguir. Até o ponto de esperança dizer para o cristão, tenha bom ânimo. Jesus Cristo salva. E diante dessas palavras, o cristão vai explodir aos pratos. E vai dizer, ó, agora sim, agora eu vejo. E ele me diz, cita Isaías 43,2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Então os dois conseguiram atravessar aquele lago e chegar até a cidade celestial. Paulo vai exortar o jovem Timóteo a combater o bucão. Mas em todo o tempo, ele deveria lembrar das profecias que antecipadamente ele foi objeto. Para que ele pudesse, diante dela, manter a fé e a boa consciência. Porque muitos estariam naufragando na fé. Como o exemplo citado de Emineu e Alexandre. E quando Paulo, então, começa a discorrer a respeito dos grandes desafios que Timóteo teria frente a muitos que apostataram da fé, ele vai terminar, então, o livro dizendo, lá no capítulo 6, versículo 12, Timóteo, mais uma vez, Nós somos chamados a combater o bom combate. Em nenhum momento Deus nos iludiu, dizendo que seria fácil. Mas em todo tempo ele traz a palavra de esperança. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Há uma palavra de esperança. Eu já separei a eternidade para você. Então, caminhe nessa certeza. E quando vierem os desafios da vida, não perca a esperança. Olhe para as minhas promessas. Olhe para as certezas da minha palavra. E caminhe com essa convicção. Eu sei que está difícil essa caminhada. Mas tenha bom ânimo. Assim como o peregrino, continue a sua caminhada. Nós vamos chegar lá no fim. Cristo nos deu essa certeza. Caminhemos diante dela. Porque, assim como os desafios de hoje, muitos virão. Mas em todos eles, o Senhor está conosco. Ele não nos abandona. Que Deus nos ajude. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.